1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha, olha só o que que tá te esperando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cerveja Naut 90 O prazer de fazer bem feito 1, 2, 3, 4